Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou o Osmar Cola e nesse vídeo quero mostrar para você que gosta de divulgar e fazer vendas usando o WhatsApp. Essa é uma plataforma, uma ferramenta no caso, que vai te ajudar demais. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar por que ela pode te ajudar e mostrar todas as funções que ela tem. E claro, o link vai estar na descrição do vídeo como sempre, se você depois tiver interesse, se você gostou, se você acha que serve para você, que vai te ajudar muito a divulgar o teu produto e também ajudar nas suas vendas, com todas as opções e funções que essa ferramenta pode proporcionar para você. Ela é uma ferramenta sensacional, tá? Então olha só, antes de tudo, antes de falar um pouquinho mais sobre a ferramenta, ir para a tela, mostrar para você na prática o que ela faz e o que ela pode fazer por você, eu quero só convidar você a se inscrever no canal, clica ali embaixo, se inscreve, ative as notificações, porque assim você não perde nenhum dos vídeos novos que aqui a gente faz, tá ok? Então beleza, se inscreveu, olha só, deixa eu só fazer um complemento agora aqui então sobre a ferramenta, tá? Eu quero lembrar que você sempre, todas as pessoas que tem essa ferramenta, que é a original, recebem atualizações. Sempre que sair uma nova atualização, já é oferecido gratuitamente aí para as pessoas que estão dentro da área de membros e dentro de um grupo nosso de atualizações, tá? Então é bem tranquilo, tem suporte também, tá? Então tem suporte para você que ficou com alguma dúvida, além de que você vai receber todos os vídeos de passo a passo de como usar essa ferramenta e como usufruir dos melhores benefícios de todas as funções que ela tem, tá? Bom, chega de falar, eu vou para a tela mostrar todas as funções que ela tem, como que ela funciona aí para você, tá? E depois, claro, se você tiver alguma dúvida, você também pode deixar aqui na descrição do vídeo ou chamar nós lá no suporte. O site é o subindo vendas.com.br, ali dentro tem vários outros produtos também e dentro desse site tem o suporte direto conosco aí para conversar, tá ok? Então vamos para a tela. Muito bem, muito bem, olha só, já estou com a ferramenta aberta aqui, tá? E eu vou citar e falar um pouquinho para vocês sobre cada uma dessas funções, o que ela faz. E aí, claro, você já vai entender qual que é a ideia da ferramenta, tá? E vai já também, já vai sacar se ela serve para você e se realmente é isso que você procura. Se você faz vendas hoje com o WhatsApp, é fundamental, então, já ter uma ferramenta desse parâmetro aqui, tá? Bom, aqui é o iniciar, né? Aqui aparece o nome do atendente, da pessoa, aqui, então é a versão que está no momento, a ferramenta. Lembrando que ela sempre está em constante atualizações. E aqui, no primeira opção, a gente já tem o envio a contatos. Ela é bem interativa, você pode ver que é bem simples e aqui para você entender também. Então aqui, a gente clica aqui e olha só, aqui você já tem a opção, né? Para ter localizações, existem localizações no país que umas necessitam do 9 na frente dos números, né? De celulares e outras regiões, não. Então, para isso, sempre funcionar 100%, você deixa marcada essa opção aqui, tá? E aqui, pessoal, vocês conseguem adicionar uma lista de Excel com todos os números que você tem. Você, lembrando que a gente já vai chegar num ponto aqui que você vai conseguir listas e contatos para você disparar aqui, tá? Então, você consegue fazer aqui uma divulgação de forma orgânica, tá? Divulgando gratuitamente, no caso, né? Para vários números de pessoas aqui, uma quantidade bem grande, tá? Lembrando também que aqui você consegue adicionar arquivo, imagem, fotos, vídeo, áudio e tudo mais. Aqui vai, então, os arquivos. Aqui você adiciona arquivos, tá? Aqui você pode também estar agendando as mensagens e aqui você tem a opção de ligar. O que seria esse ligar? É, finalmente, ela vai chamar, ela vai fazer uma chamada, né? No celular das pessoas, de dois segundos, só para chamar atenção mesmo, para que a pessoa visualize o celular dela, tá? Então, aqui o descanso, o delay, né? Para você configurar, mas isso aqui vai ter um vídeo passo a passo mostrando como tu pode deixar. Aqui tem a opção de você adicionar as enquetes, você pode adicionar a enquete, então. Para você interagir melhor com os seus leads. E aqui as opções de limpar e iniciar uma campanha, tá? Então, é bem simples aqui, né? Claro, aqui você pode estar colocando as mensagens. Você tem a opção de cinco mensagens e se quiser mais, você clica aqui em adicionar. Aqui em mais e vai adicionar mais mensagens, tá? Bom, aqui é a parte de envio para contatos, tá? E já vamos aqui ao envio em grupos. Então, tem a opção de você enviar para grupos também. Então, a mesma coisa desse lado. Você adiciona uma lista de Excel com os grupos, né? Você vai ter o ID dos grupos que você vai pegar aqui. Logo eu chego ali para mostrar. Você vai ter acesso a pegar vários grupos. E você consegue publicar nos grupos. Então, olha só. Você carrega aqui. E aqui, mesma coisa. Você consegue adicionar imagem, fotos, vídeos e tudo mais aqui, né? No lugar de arquivos. A mesma coisa aqui. Mensagens, como eu já disse. E aqui também. Aqui você pode também agendar. E aqui no lugar de ligar, nós temos a opção de mencionar. Então, você pode mencionar alguma pessoa dentro daquele grupo. Pode mencionar as pessoas por aqui, tá? Então, aqui também você tem a opção de adicionar uma enquete também. Você pode estar criando uma enquete. Gostou do nosso produto? Sim? Não? Então, cria uma enquete aí. Iniciar a campanha. Então, bem simples, né? Envio para contatos. Envio para grupos. Chegamos na opção de grupos. E aqui, é que vem uma parte bem interessante. Que complementa essas duas questões aqui. Aqui você consegue extrair membros dos grupos. Então, tem lá um grupo X. Que você quer divulgar para aquele grupo lá. Você quer divulgar para todas as pessoas que estão dentro daquele grupo. Então, você vai clicar aqui para carregar. E você tem essa opção aqui que ela vai conseguir todos os contatos daquele grupo. E vai depois você colocar aqui. Você vai salvar no Excel, né? E vai vir aqui para enviar em formato de contatos. E vai enviar um por um dessas pessoas, membros que estão dentro desse grupo. Adicionar contatos de grupo. Então, você também consegue adicionar contatos de grupo, tá? Então, é uma plataforma bem interessante. E olha só. Aqui fica um passo a passo. Clique no botão abaixo. Carigar número do Excel. Segue o grupo e vá. Então, tem aqui. É bem interativo. Você vai clicar aqui. Olha só. Ele já vai. Adiciona contatos de grupo. Então, ele já vai pedindo e explicando bem facilzinho, tá? Então, é bem tranquilo. Gerador de grupo. Então, aqui tem uma opção para você gerar grupo. Você pode gerar grupo aqui como você quiser. Aperta no botão abaixo. Escreva os dados. E clique no botão iniciar. Tá? Então, aqui. Bem legal para você criar número. Criar grupo. Aqui nós temos a opção de buscador de grupos. Então, eu não participo de muitos grupos. Você quer ter acesso a mais grupos para divulgar? Então, olha aqui. Aqui vai buscar grupos na internet, tá? Então, você tem a opção de buscar pelo teu nicho também, né? E aqui o filtro de números para validar os números. E aqui o localizador de grupos. Tá? Então, aqui tem o localizador de grupos para você conseguir adicionar aqui também, localizar também grupos. É um complemento dessa opção aqui também, tá? Então, vamos seguindo aqui que a gente vai complementando, tá? Google Maps. Você consegue adicionar, é, conseguir, né? Desculpe, conseguir contatos. Por exemplo, de empresas, pessoas, né? Jurídicas e tudo mais. Você consegue aqui, então, colocando aqui, né? Você vai clicar em começar. E vai colocar um nicho que você deseja. Digo, de contatos. Vai começar a clicar em puxar. Ele vai fornecer para você nome, número, telefone, avaliações, tal. E sites. E também, se tiver logo mais à frente, e-mail e tudo mais. Ele vai pegar como e-mail ID, tá? Então, assim, e-mail, telefone, número, tudo mais, nome. Tudo ele consegue. E aí, você extrai ou já importa para dentro da ferramenta para fazer os seus envios. Aí, para divulgar teu produto e o teu serviço, tá? Então, é uma ótima ferramenta que já fica dentro dessa ferramenta aqui, o Google Maps. Tá? Então, aqui nos extras, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Exportar contatos salvos na agenda. Então, aqui você consegue fazer o envio de... Você consegue carregar essa lista aqui e colocar aqui dentro de todos os contatos que estão na sua agenda, tá? Então, você vai enviar, fazer um envio em massa aí para as pessoas que estão dentro da tua agenda. Exportar número de todas as conversas. Então, você... Aqui, todo mundo que conversou com o teu WhatsApp, você vai ter acesso a baixar essa lista aqui. E aqui tem uns exemplos. Ah, estou na dúvida. Como é que faz? Como é que faz isso? Faz aquilo? Aqui, ó. Aqui, ó. Arquivo de exemplo para exportar contatos e arquivo de exemplo para... Importar grupos. Então, aqui tem um... Baixou? Você já vai ter os exemplos e como que funciona. Tá ok? Então, aqui, pessoal, tem também o chatbot. O que seria um chatbot, pessoal? Você vai adicionar regras aqui, né? Como aqui... Para atender, né? Então, você fez uma campanha no Facebook Ads, por exemplo. Ou fez alguma... Alguma divulgação. E você deixa ele... Essa aqui, você cria um robô que vai atender toda a pessoa que chegar... Na sua página de venda ou que chegar no teu WhatsApp e chamar você. Esse robô vai começar a atender e responder todas as perguntas, tá? Lembrando que já tem também integração com a OpenAI. Tem integração com o chat EPT. E você consegue configurar tudo aqui de forma automática. Essa é uma opção que deixa... Que coloca aquela opção lá de digite 1, digite 2. E para isso, para aquilo, e o robô vai ir respondendo, tá? Então, olha só. Seguindo aqui, a gente já tem aqui as configurações, né? Aqui o chatbot que eu mostrei, tá? E aqui nós temos o bot GPT. Diferente dessa opção aqui, que tem que digitar 1, digite 2. Essa opção aqui, pessoal, é o bot GPT. Ele responde tudo de forma muito manual. É como se fosse uma pessoa humanizada conversando com a pessoa que chamou você no WhatsApp, tá? Para isso funcionar, tem um vídeo lá dentro, na área de membros, que mostra como que você vai pegar a chave da OpenAI e colocar aqui, tá? E aí você vai simplesmente colocar aqui. As perguntas que o teu cliente faz e as respostas... Um modelo de respostas que o robô tem que dar. Claro que ele vai depois conseguir criar uma inteligência artificial e responder tudo de forma automática. O que você vai fazer também? Você pode pegar a tua página de vendas ou o site da tua empresa. Você simplesmente vai colocar em um chat GPT e ele vai pegar e vai criar uma planilha para você, tá? Tem um vídeo, tá? Lembrando que tem um vídeo mostrando passo a passo como fazer isso aí. E ele vai criar uma planilha com todas as perguntas e respostas, tudo que estão dentro do teu site ou dentro da tua página de venda. E aí simplesmente você vem aqui, importa esse prompt e coloca ele aqui dentro, tá? Também você pode, claro, se quiser, fazer de forma manual aqui, né? Colocando aqui a mensagem do usuário e a resposta que tem que dar. Só para o robô começar a entender. E aí depois ele vai responder tudo no automático. E não tem essa opção de 1, digit 1, digit 2. Ele vai atender de forma humanizada as pessoas que vierem a conversar com você, tá? Claro que tem, como eu reforço sempre para dizer que tem vídeo mostrando tudo essas funções no passo a passo, como usar cada uma delas como exemplo. Para o vídeo não ficar comprido, muito grande, que ele já ficou, eu não mostrei funcionando e como fazer, né? Mas é só para você ter uma ideia do que essa ferramenta aqui pode proporcionar para você. E claro, em cima de tudo isso, se você gosta de fazer envio de mensagem massa, gosta de publicar em grupos, gosta de ter opções de criar grupo, gerar grupo, filtragem, Google Maps para conseguir contatos em preço, mas quer ter um robô que trabalha de forma automática para você, na forma, no modelos 2, modelos, então essa ferramenta serve assim para você, tá ok? Muito bem, muito bem, e claro que eu sempre vou ficar aqui reforçando para você que tem suporte, fica tranquilo, então se você quiser fazer sua aquisição, quiser ter uma ferramenta dessa para aumentar a sua divulgação no orgânico, divulgando o produto teu, divulgando a sua empresa, divulgar seus negócios, ou ajudar você a vender, ajudar você no atendimento para toda aquela pessoa que chegar, ou só perguntar, chamar, você ter aí um atendimento automático, então essa ferramenta serve sim para você, o link vai estar na descrição dela, depois que você faz sua aquisição, já recebe todo o nosso suporte ali, o pessoal já entra em contato para fazer a ativação da ferramenta, e também tirar suas dúvidas aí e tudo mais, tá ok? Então, fico por aqui, espero que você tenha entendido, mas se ficou com alguma dúvida, tem aqui na descrição do vídeo, pode comentar aí, e também no site subindo vendas.com.br, que está ali na descrição também, tem o nosso contato do WhatsApp, suporte, pode chamar lá, beleza? Até o próximo vídeo, grande abraço, fui!